No vídeo de agora, então, a gente vai aprender a configurar alguns atalhos, comandos de atalho do nosso terminal. Para isso, a gente vai clicar aqui na setinha, com Alt pressionado, a gente vai apertar em Settings, ele vai abrir aqui o nosso Visual Studio Code, e se vocês forem lá embaixo, vai ter uma parte de Key Bindings, que é aqui. Esse Key Bindings nada mais é do que a configuração de atalhos do nosso terminal. Então, são vários comandos que ele tem, de fechar um pane, de fechar uma janela, de copiar, enfim. São vários comandos que ele tem como default, e eu quero configurar uns específicos para o meu usuário. Como eu quero para o meu usuário, eu vou fazer o seguinte também. Eu vou lá no terminal, vou clicar aqui na setinha, vou clicar em Settings, e eu tenho Profiles. No final do arquivo, eu tenho aqui Key Bindings. A primeira coisa que eu vou configurar é o Copy Paste, copiar, colar. Porque, se você reparar aqui, ele usa Ctrl Shift C, e eu estou acostumado com Ctrl C. Então, eu prefiro Ctrl C. Então, eu vou vir aqui, vou copiar esse comando aqui, Ctrl C, vou vir no Key Bindings, e vou colar. No lugar de Ctrl Shift C, o que eu quero é só Ctrl C. Então, vou deixar Ctrl C. Se eu salvar, já vai estar funcionando direitinho. Se eu vir aqui em Default agora de novo, se eu editei o Copy, eu quero editar o Paste, que é o colar. Então, eu vou copiar, e vou colar lá também. Vírgula, coloquei aqui. Paste, eu quero Ctrl V. Então, eu vou apagar esse Shift aqui, vou deixar só Ctrl V. E salvei. Para a gente ver se está funcionando ou não, eu vou copiar esse comando aqui, e vou colar aqui no nosso terminal. Ctrl V. Está funcionando, ele de fato copiou. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Um outro comando que eu uso muito é o Split Pain. O que é esse Split Pain? O Split Pain serve para a gente separar o nosso terminal em várias abas, não em abas, perdão, em vários painéis. Ou seja, eu posso ter um painel aqui e um do lado dele, sem ser em abas diferentes. Mas, numa mesma tela, eu tenho de um lado, tenho do outro, ou tenho em cima e tenho embaixo. Então, é vertical e horizontal, certo? Então, eu tenho aqui os dois. Eu costumo usar mais o horizontal. Então, eu vou copiar aqui o horizontal. Vou colar no meu Profiles, lembrando da vírgula aqui. E, ao invés de Alt Shift Traço, o que eu costumo usar é o Ctrl Shift T. Então, Ctrl Shift, no lugar do menos, T. Fiz isso, salvei. Se a gente for lá no terminal, eu vou apertar Ctrl Shift T. E reparem, eu tenho um embaixo do outro. Se vocês gostarem mais de ter um do lado do outro, é só ir lá na configuração, em Default, e configurar o vertical, ok? Bom, são esses os que eu uso. Eu não tenho muitos atalhos que eu costumo usar tirando esses. Mas, se vocês quiserem editar, tem aqui todos os comandos. Basta copiar e definir aqui o preferido de vocês no Profile de vocês.